Centenas de pessoas vestiram-se de Pai Natal para participar numa corrida anual em Guadalajara, no México. O evento junta diversão e caridade. O custo do bilhete, bem como a taxa cobrada pela roupa de Pai Natal, Elfo ou Grinch, vão depois ser utilizados para entregar presentes a crianças de bairros desfavorecidos. A corrida realiza-se em Guadalajara desde 2018.